Fala rapaziada, hoje vou mostrar mais um carrinho que a gente tá fazendo aí Esse fusquinha foi feito uma reforma nele e vou mostrar pra vocês como é que ficou aí Então galera, esse carrinho foi pintado em PUHS Olha aí galera como é que ficou, show de bola Depois nós vamos fazer um polimento caprichado nele Olha aí que bacana galera O peuzinho também é legal, eu gosto de pintar mais em poliéster com verniz, aplicar bastante de mão de verniz Mas o peuzinho também não fica muito longe não, fica bacana Olha aí que chão rapaziada Esse carrinho aqui foi feito uma reforminha nele O banhozinho, deixa eu ver se eu acho o brilho dele ali Foi feito um banhozinho nele O carrinho bem inteirinho Bem estruturado Então vai ficar bem legal A gente vai depois pintar o assoalinho dele também Fazer a tapeçaria E tem outro ali na rua também que a gente já tá improvisando ali em cima da carretinha mesmo Aplicando Aplicando o wash primer ali Vai tá agarrado ali Então aplicando o wash primer pra não enferrujar Depois a gente vai remover essa Essa parte que tá na folha aí também A gente vai remover com o removedor pra não amassar a folha E aqui a gente já tá aplicando um fundo fosfatizante pra não enferrujar mais Depois a gente vai cortar toda essa parte que tá podre aqui Vamos substituir toda essa parte aí que tá Que tá corruída com o tempo né Vamos deixar ele zerado Essa variante aqui vai ficar show de bola Beleza rapaziada É isso aí Logo mais a gente vai mostrando mais um Alguns vídeos aí pra vocês Beleza? Valeu